Gostaria de convidar para um workshop gratuito, mas com inscrições limitadas, que vai decorrer na cidade das profissões do Porto. Este workshop sobre como aumentar a notoriedade com o vídeo marketing é essencialmente dirigido para quem quer produzir vídeos facilmente através dos vários meios social media, saber que aplicações para smartphone pode utilizar, que software pode utilizar, que equipamentos, seja mobile, seja semiprofissional, seja profissional mesmo, portanto, no nível mais avançado, deve utilizar. Portanto, vamos desde o software, hardware e depois meios de propagação, ou seja, YouTube, Facebook, Instagram e outros meios, website, blog, etc., como é que pode incorporar o vídeo. Portanto, será uma formação prática, em parceria com a cidade das profissões no Porto, em que pode inscrever-se, mas os lugares são limitados. Inscreva-se já no link do vídeo.